Konnichiwa, brasil, tudo é bom? Minha voz ainda tá um pouco ruim, mas vamos começar o vídeo Ontem eu estava numa crise existencial E eu não consegui gravar um vídeo Sabe quando você acorda, mas a sua cabeça permanece dormindo Permanece assim, meio perdida, assim, no ar Eu não sei explicar direito Eu simplesmente acordei assim E aí eu fiquei pensando, né O que eu vou fazer hoje, o que eu vou comer O que eu vou fazer Porque eu sabia que eu tinha que gravar um vídeo Só que eu não conseguia pegar a câmera e gravar Não consegui, não consegui fazer nada direito, na verdade Pra quem não sabe, eu estou em Nara, né, na casa da minha amiga Enfim, eu vou explicar porque que eu vim pra cá Mas ontem eu tava, tipo, sabe quando você acorda, só existindo? Então, eu só tava existindo Fiquei o dia inteiro martelando, martelando Ai, o que que eu tô fazendo aqui? Pra que que eu vim pra Nara mesmo? O que que eu tô fazendo no YouTube? Por que que eu tô postando esses vídeos, essas fotos no meu Instagram? Tudo, a minha existência, a minha é tudo O que que eu estou fazendo viva? Esse era o meu questionamento de ontem Tipo, eu não sabia Eu tô tentando segurar alguma coisa Porque eu não sei Eu tô meio inquieta hoje também Então, pra quem não sabe Eu vim pra Nara Fazer um workshop de fotografia Melhorar os meus ângulos A maneira como eu vejo a fotografia E todas essas coisas de fotógrafo e tal Quando eu estava em Haiti, antes de eu vir pra cá Tava super animada pra gravar Eu já vim pensando em vídeos para gravar aqui Fiquei com febre dois dias antes, né Vim gripada Perdi o meu ônibus Eu tive que comprar outro ticket de ônibus Pra chegar até aqui Ou seja, gastei um pouco mais de dinheiro Que eu já não tenho pra poder vir E aconteceu tudo que era pra acontecer Pra mim não vim, sabe Mas mesmo assim, eu tava lá Vou, vou, vou Tá, estou aqui No primeiro dia do workshop A Aurelia Que é, no caso, a mulher que tá andando o workshop, né Minha professora Perguntou pras alunas Por que que vocês estão fazendo o workshop? Tem eu e mais duas meninas Aí essas duas meninas Elas super estavam falando, assim Razões e objetivos Bem plausíveis Bem, assim Ó, que legal, sabe E aí na hora que chegou a minha vez De falar o porquê que eu estava ali Eu simplesmente Não consegui Não que eu não consegui Eu falei meio que o óbvio Eu não tenho um objetivo certo Mas eu estou querendo aprender Estou querendo melhorar Eu fiquei estagnada comigo mesma Quis tanto vir pra cá Fazer workshop Tava animada E de repente Essa animação Puf No ar Não sei o que que tá acontecendo Já faz um tempinho Que eu tô me sentindo assim Meio perdida com tudo Quando eu comecei o YouTube Eu tava tipo Nossa, quero me comunicar com as pessoas Ter uma galera me acompanhando E isso aconteceu Não demorou muito pra acontecer Aconteceu bem rápido Vocês viram que a gente chegou a 100 mil inscritos Muito rápido Essa velocidade de pessoas Vindo Conversar comigo Querendo conhecer o meu canal Meio que Me deixou Paralisada por uns instantes Mas eu só tava seguindo Fazendo vídeo Estar no YouTube E me comunicar com as pessoas Já é tipo Uma meta que eu Cumpri Gravo vídeo pra vocês Faço lives no Instagram Respondo comentários de vocês Então De certa forma Eu já estou fazendo O que eu queria estar fazendo Eu acho que eu me perdi Um pouco Depois que eu Atingi essa meta E agora eu não sei mais O que eu estou fazendo no YouTube Eu não sei mais O que eu quero fazer Da minha vida Sabe essas coisas assim Tipo Bem crise existencial mesmo Eu estou na crise existencial Dos 20 Não sei se tem idade Pra ter crise existencial Porque eu acho que Todo mundo deve ter Uma crise existencial Não importa Se você já é mais adulto Se você é pré-adolescente Sabe Eu acho que Todo mundo deve ter Uma crise existencial Alguma hora da sua vida Se você não tem Você vai ter Em outras palavras Pra vocês visualizarem melhor O que está acontecendo comigo Imagina uma multidão De pessoas Em volta de você E você não consegue Falar com ninguém Você não consegue Olhar pra cara de ninguém Você simplesmente está No meio de um monte De pessoas Num aperto E do nada Uma mão se estende Pra você E você só vai Você não sabe Pra onde você está indo Você simplesmente está indo E é isso que está acontecendo Comigo agora Sabe Eu vi uma oportunidade De vir pra cá Fazer um workshop Eu vi uma oportunidade De me comunicar Com as pessoas Então eu comecei a gravar vídeos Para o YouTube E... E agora Eu não sei Não sei o que eu estou fazendo Estou muito numa crise existencial E o ruim das crises existenciais É que às vezes Você fica na bad Eu estava muito na bad De ontem Arrastando timeline Para cima Só olhando 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 Lendo Lendo coisas No Twitter Você simplesmente Não consegue sair da cama Fica lá Por horas E horas E horas Olhando a vida Das pessoas Acontecer E a sua Está parada E é horrível A gente se sentir Assim Bate aquela ansiedade Vontade De sair logo Daquilo Você se pressiona A sair disso Quando a gente Chega na crise existencial A gente só pensa Em sair dela Você não para E pensa Tipo O que aconteceu Pra ela Chegar Em mim Já se perguntou isso? Se eu estou perdida É porque tem uma razão E se tem uma razão Vamos Mergulhar aí Nessa crise existencial Pra saber O que está acontecendo E como a gente pode Ser disso E aí eu conversei Com a Esther Minha amiga Dona deste Apartamento Conversando com a Esther Eu percebi Que Eu percebi Eu lembrei Porque no fundo Eu acho que a gente sabe A resposta das coisas Mas a gente precisa Que alguém relembre O que a gente sabe Na teoria É uma coisa E na prática É outra Às vezes na prática Você esquece O que você já sabe Na teoria E uma coisa Que ela falou assim Pra mim Tudo bem A gente ter Crises existenciais Tudo bem A gente se sentir Perdido Às vezes Eu acho que o motivo Das crises existenciais Geralmente começam Com uma certa Pressão Assim Não só a pressão Da sociedade Que você tem Que estar No padrão E que você tem Que fazer as coisas Tudo certinho Acima de tudo É a pressão Que você coloca Em cima de você mesmo A partir do momento Que você começa A se pressionar A fazer algo A ser algo Tudo começa A ficar muito mais pesado Ter um objetivo É muito bom Mas também Não ter um objetivo Definido Naquela hora Que você quer Naquele momento Que você precisa Ou que você acha Que você precisa muito Não tem problema É natural Você não é a única pessoa No mundo A passar por isso Essa demora De ter alguma coisa Decidida na sua vida Não tem problema Se pressionar É o problema Então não se pressionem Galera Vai ser pior Sabe A crise existencial Vai surgir uma hora Na sua vida E se você ficar Se pressionando Às vezes a gente quer Fazer muitas coisas Ao mesmo tempo E isso também Não rola Né Porque Ninguém é de ferro Ninguém consegue Fazer um monte de coisa Uma hora Você vai ter que parar Pra dar uma respirada E essa hora Vai bater a crise existencial A não ser que você esteja Muito seguro E que você tenha Um propósito Das coisas que você está fazendo Aí sim Você não vai ter Essa crise existencial Mas quando você Não sabe direito Pra onde você está indo Você começa a se pressionar Que você tem que continuar Fazendo o que você está fazendo Uma hora você vai parar E ficar perdida Igual eu E se isso acontecer Tudo bem também Não é errado Você ter uma crise existencial Entende? A gente tem que aprender A lidar Quando ela chega Quando acontecer E você se sentir Ansioso Agoniado Calma Respira Relaxa E repense Repense A sua vida Não é uma coisa fácil Você repensar A sua vida Mas Você tentar Repensar É um começo E estabeleça novas metas Né Porque quando a gente Atinge uma meta Esse prazer De ter atingido Uma meta Dura 10 segundos 15 segundos Ou menos Você Fica meio Perdidinho Até encontrar Uma nova meta Ai Eu acho que eu estou Me sentindo um pouco mais leve Depois de gravar esse vídeo Não tem nem roteiro Esse vídeo Vocês vão perceber Que às vezes eu fico Meio perdida nos assuntos Porque isso acontece Quando a gente não faz roteiro Pelo menos comigo Sou já meio perdida Na vida Estou me sentindo melhor Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você se identificou Com esse vídeo Não esquece de deixar Aqui nos comentários Comenta cara Se você está Numa crise existencial Se você já teve Uma crise existencial Como é que você faz Para sair Crise existencial É uma coisa natural Não tem nada de errado Com ter crises existenciais O errado é você Se pressionar Para sair E você ficar frustrado De não conseguir sair Continue a nadar Como dizia A minha amiguinha Dori E só Não esquece de deixar O like nesse vídeo E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Um beijo Para quem assistiu até o final E até o próximo vídeo Tchau Tchau